Artigo em Destaque. O nosso artigo em destaque de hoje é Como podemos ser mais presentes e ajudar quem nos cerca, sem perder de vista a nossa autopreservação? O vínculo que liga o ser humano esclarecido espiritualmente ao sentimento de amor ao próximo e ao respeito à dignidade humana é tão forte que, mesmo nas atitudes mais simples da vida cotidiana, não se deixa de reforçar, na medida em que exterioriza, no meio em que convive, a impressão inovidável de uma conduta generosa, receptiva e fraterna. Esta reflexão se dedica, sobretudo, à eloquente exaltação do valor resultante do auxílio efetivo e desinteressado que o ser humano deve prestar a seus semelhantes. As informações e subsídios que aqui reunimos sinteticamente têm por objetivo auxiliar os estudiosos da espiritualidade em sua abertura à amplitude da convivência fraterna, a fim de que esta seja mais valorizada entre nós como um fator preponderante que habilita a superar desafios e adversidades, permitindo a construção de uma sociedade mais harmônica e menos competitiva. Uma das expressões mais marcantes da atualidade é a forte tendência ao individualismo. Daí resulta, em grande parte, a crise moral, econômica e civilizatória que vivenciamos atualmente. Essa crise se fundamenta no desprezo aos valores do espírito e na consequente dificuldade de vislumbrar no ser humano seu valor e dignidade. Ao deixar de reconhecer o semelhante como uma extensão de si mesmo, o ser indivíduo egoísta não percebe a necessidade do auxílio mútuo e da solidariedade no campo das relações humanas. Ao afastar-se do outro, negando-lhe auxílio, orientação e amparo, o indivíduo, além de rechaçar a plenitude da própria personalidade, compromete o metabolismo da alma, experimentando um duplo prejuízo. Em primeiro lugar, priva-se de um intercâmbio enriquecedor e insubstituível advindo das relações humanas, que em grande parte das vezes são de incalculável fecundidade. Em segundo lugar, vivencia uma perda angustiante de sentido da vida, pois age em posição contrária à sua própria natureza e o impele constantemente a relacionar-se, socializar-se e criar vínculos de cooperação e amizade. Sem dúvida, há uma reserva de afeto em todo o ser humano, e este sente-se frustrado e infeliz ao bloqueá-la. É preciso reconhecer que, ao estendermos a mão ao nosso semelhante num gesto de afetividade e respeito, estima e consideração, além de estar concorrendo para a construção de um humanismo sadio e autêntico, também estaremos gozando de inefável bem-estar. Felizes seremos, ao agir com solicitude e bem-querer em relação às pessoas com quem tivermos, a oportunidade de conviver, em virtude da serenidade que espontaneamente preencherá nossa mente. Ora, se é verdade que a felicidade consiste no sentimento de paz, se é autêntico que não há paz, além daquela que reside na consciência do dever cumprido, Se é certo que a consciência só está tranquila quando o ser humano canaliza suas energias para a prática do bem, quem duvida que o amor ao próximo, exteriorizado em atitudes concretas, seja o grande fator da paz e da felicidade? Aqueles que adotam a solidariedade como um dos princípios norteadores da vida, dão ao mundo uma poderosa demonstração de respeito à humanidade, inspirando outras pessoas a agir da mesma forma, ao mesmo tempo que bloqueiam em si os impulsos egoísticos que impedem a construção de sua própria felicidade. Efetivamente, não basta reconhecer a importância de nosso auxílio e de nossa presença junto àqueles com quem convivemos. É preciso um passo a mais. É necessário estender a mão a quem necessita de apoio, isto é, ter atitudes que se traduzam objetivamente na conduta, em consonância com padrões éticos e de elevada moral, que se revelem na disposição da pessoa em pôr-se no lugar do outro, a fim de compreendê-lo e auxiliá-lo sem jamais o julgar ou constranger. A amizade encontra sua expressão autêntica no diálogo terno e respeitoso, verdadeiro bálsamo para quem está angustiado, na capacidade de ouvir e auxiliar desinteressadamente. Tal empenho representa a adesão, a afirmação do princípio de que todos estamos interligados e são oriundos da mesma origem. Todavia, convém ressaltar que, para prestar um auxílio efetivo a nossos semelhantes, é necessário primeiramente que respeitemos nossos limites e nos fortaleçamos espiritualmente. Discernimento, equilíbrio, razão e, sobretudo, bem-querer são valores indissociáveis de uma experiência de vida autêntica e bem-fazeja. A retidão de caráter e a dignidade da atitude são virtudes primordiais a serem alcançadas pelo ser humano, que muito avança nesse sentido quando busca fortalecer-se para auxiliar. A conclusão a que chegamos não se encaixa exatamente nos moldes de uma resposta taxativa ao enunciado desta reflexão, pois ela se acha distribuída ao longo de todo o texto. Porém, importa deixar nítido que a dimensão espiritual é um elemento-chave na compreensão do valor da amizade, da família, dos relacionamentos e do verdadeiro sentido do amor. Queremos reafirmar a importância de se cultivar o amor espiritual, que não discrimina, não faz juízo de valor e tudo supera admiravelmente. É o amor espiritual que nos permite enxergar o próximo como uma extensão de nós mesmos e não como um mero adversário ou ser sem valor. Profundamente diferente da dedicação interesseira, tão disseminada na atualidade, que denota praticamente sua viva antítese. O amor espiritual não conhece nem o sentimento angustiante da perda, nem a desgastante pretensão de domínio, mas possui o condão de nos fazer lúcidos frente às necessidades dos semelhantes e à amplitude da vida. Cultivemo-lo de forma cada vez mais intensa para nosso próprio benefício e para benefício daqueles com quem convivemos. Todos nós, cada qual seguindo sua própria vocação, em casa, no exercício de sua profissão, na expressão de sua cidadania, na busca de seus direitos e no cumprimento de seus deveres, devemos partilhar a atitude de bem-querer que é, em última análise, a razão de nossa existência. Muito obrigado. Este e outros artigos podem ser acessados em nosso portal www.arazão.org em área exclusiva para assinantes.